Fosas, mas também se ritam, viu? Protesto já, a socialite do funk fica acorrentada com um homem lá no Maracanã. Agora é sério mesmo, viu? Ela não consegue nem comer e nem ir ao banheiro. Em tempos de Copa, cada um torce pro Brasil de um jeito. E se você acha que você já viu de tudo, dá uma olhada nesses dois aqui. A Heloísa e o Pedro se acorrentaram ao poste aqui. Me explica como é que surgiu essa ideia. Vocês acham que esse esforço de vocês vai dar sorte pro pessoal lá na África? O Brasil teve aquele fracasso em 2006, que todo mundo sabe. Não trouxe o hexacampeonato. E agora em 2010, eu me senti como artista, como representante da nação brasileira. Me senti incumbido de fazer uma coisa diferente. De me acorrentar para que eles não se acorrentem em campo. Espera aí! Uma representante da High Society acorrentada no meio da rua? Não fica parecendo que ela quer aparecer, não? Se eu quisesse só aparecer, como eu falei, eu viria pra cá com biquíni, eu posaria pra alguma revista sensual, entendeu? E eu em momento nenhum apelei pro corpo. Eu acho que isso é o maior sinal de que eu não quero só aparecer, né? Minha família acha isso tudo que eu faço um absurdo, entendeu? Queria muito que eles, ao contrário, fizessem como a mãe do Pedro, que fala, eu não acredito em você, eu sei que você vai vencer. Eu acho que o preconceito é mais nas rádios, assim, que não aceitam muito que o meu estilo de funk é diferente do estilo de funk da maioria, entendeu? E eu não vou mudar isso, porque isso é a minha personalidade. Eu não vou começar a falar, nós vai, e é nós, não sei o que, é só porque isso tá na moda. E se você pensa que é só ficar acorrentada, escuta essa. Estou passando um certo aperto, não pelo frio e pela fome, mas mais por não estar podendo ir ao banheiro, né? Isso que eu não sei se realmente eu vou conseguir varar à noite, mas eu vou fazer tudo que eu puder. Ela ainda quis ficar em cima dos saltos, vestidinho e cheia de brilhos. Eu preparei um figurino especial com as joias do meu namorado, Lajem. Mas é joia de verdade ou é biju, né? Biju, porque como eu ia passar a noite aqui, eu preferi vir com uma biju até cara, de grife. E esse anel é de verdade, mas que o anel dá pra esconder. Só que o lugar onde a Eloísa escolheu para se acorrentar é meio perigoso. Você não tá com medo de passar a noite aqui, não? Olha, eu pedi pra um amigo meu que trabalha com um negócio de segurança vir aqui ficar perto da gente, eu vou ser sincera. E eu já ouvi dizer que aqui tem uma Cracolândia, então talvez a gente mude de ponto, mas sempre aqui pelo Maracanã. Agora, depois da partida do Brasil contra a Holanda, ela já tem um novo destino. Se o Brasil perder, a gente tá com a ideia de se acorrentar lá no lixão, né? Aonde? No lixão. Então, vamos conhecer o funk que ela compôs para a Copa. Arrebenta, Brasil, mostra quem te pariu, não foi a turma do funil. A inconsciência coletiva não nos deu alternativa, só sobrou o futebol para nos tirar do rol. Dos grandes famigerados quase sempre enganados por políticos... Pode cortar, não.